Oi, eu sou a Riz. Esse é o canal Cardapre Receitas. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de pão de milho. Vamos precisar de fubá, água, leite, ovo, fermento, erva doce, um pouquinho de sal, óleo, açúcar, farinha. Em primeiro lugar, eu vou misturar o fermento nas farinhas, que é o fubá e a farinha de trigo. Um quilo de farinha de trigo para essa medida que eu vou fazer. Um quilo todinho aqui. Vou misturar esses ingredientes secos. O fubá, tá? Duas xícaras de fubá. E vou usar 20 gramas de fermento biológico ou dois saquinhos antes desse. Vou colocar aqui. Agora eu vou misturar bem, tá? O fermento, a farinha e o fubá. Vou misturar bem. Essa broa fica muito gostosa, ainda mais assim que hoje é dia de frio, que estamos no inverno. Fica perfeito. Uma vasilha separada, eu vou misturar os outros ingredientes. Vou botar o açúcar. Aqui tem 50 ml de óleo, tá? Vou misturar aqui. Dá uma misturadinha antes de botar os outros ingredientes no açúcar. Aqui tem erva doce. Eu vou usar duas colherinhas daquelas de café de erva doce. Se você não gostar de erva doce, não ponha. Mas dá um diferencial numa broa de milho. Fica muito gostosa, muito saborosa. É bom fazer um atrito assim, que libera bastante o aroma. Bom, todo o pão tem que levar um pouquinho de sal, né? Dá também um sabor... Ah, o pão é doce e tal, mas precisa sim. Coloca uma pitadinha de sal. Eu vou colocar a pontinha da colher de café, tá? De sal. Agora eu vou acrescentar um ovo. Um ovo inteiro, tá? Aqui eu tenho 200 ml de leite. Tá murno, porque hoje tá frio. Se tiver calor, não precisa ser murno. O ambiente é o suficiente. Mas hoje tá um pouquinho de frio, então o fermento agradece. Se tiver murninho, ele cresce, ativa mais rápido. E aqui tem 200 ml de água. Também morna. Porque tá frio. Se tivesse calor, eu ia utilizar água ambiente. Você viu a quantidade de líquido que deu? Tem bastante líquido. É assim mesmo. Abrir uma cavidadezinha aqui. E vou colocar. Pode colocar tudo de uma vez. Vou mexer aqui, misturar. Agora eu vou meter a mão mesmo na massa. Agora eu vou passar para a mesa. Se a sua massa ficar muito seca, você pode colocar mais um pouquinho de água ou leite. Se ela ficar muito mole, muito úmida, aí você acrescenta um pouquinho de farinha de trigo. Que às vezes o tamanho do ovo não dá o que você quer na umidade. Nem fica duro. Aí você tem que acrescentar um ou outro. Aqui tá na medida. Soltando da mão. Eu só vou desenvolver aqui o glúten na massa. Eu vou precisar trabalhar bem ela. Já trabalhei ela aqui oito minutos. Tá? Eu vou colocar ela dentro do saco. É bom você colocar dentro do saco. Tá? Ou então você abafa a vasilha que ela tiver com um plástico filme. Eu coloco dentro do saco. Tá vendo? Ó. Tá lá no fundo. Eu vou só dar um nó aqui ó. Na ponta. E vou deixar com folhinha. Vou colocar dentro dessa passinha aqui. Vou deixar crescer por cerca de quarenta minutos. Se ela não crescer até o dobro do tamanho de quarenta minutos, eu vou deixar mais tempo. O tempo que ela quiser. Tá? Ela tem que dobrar de tamanho. Não importa o tempo que for. Mas em média em quarenta minutos. Se você tiver usando a cozinha. Então com calorzinho da cozinha. Cresce rápido. Eu vou deixar crescendo. Daqui é. Quando ela dobrar de volume. Aí eu vou arrumar ela na assadeira pra assar. Ela se passaram uma hora. Quarenta minutos não estava pronto. Mas tem uma hora que já está. Ela cresceu. Dobrou de tamanho. Ficou excelente. É isso que eu estava esperando. Ela dobrar bem o tamanho. Tá quentinha ó. Tá? A temperatura sobe um pouquinho. Por causa do fermento. Aí dá uma suadinha. Tá bem bonito. Leve ó. Tá bem leve ó. Vou botar ela aqui. Vou partir ela em quarto. Vou trabalhar. Vou devolver a que eu não vou usar agora. Pro saquinho. Pra ficar dentro do saquinho. Vou fecho. Vou abrir aqui. Vou enrolar. Vou pegar aqui ó. Essa pontinha. E vou enrolando. Vou fazer assim ó. Aí aqui eu vou colocar por baixo. Vou prender aqui ó. Essa assadeira aqui. Ela tem trinta por quarenta e cinco. Aí eu vou colocar ela aqui ó. Eu passei margarina e untei com farinha. Pro pão não ficar deslizando na margarina. Então eu passo e boto a farinha. Que aí o pão fica. Você coloca ele aqui e aqui ele vai ficar. Se você colocar só a margarina ele fica. Dependendo do local. Quando você mexer ele sai do lugar. E o pão não é legal depois que você colocou aqui. Ficar colocando a mão nele pra ajustar ele. Dois sem recheio e dois com recheio. Agora com recheio tá. Vou abrir na massa. Vou abrir bem. Tá abertinho. Aqui eu tenho queijo bola. Queijo curado e parmesão. Tem calabresa também ralada. E um pouquinho de cebola e orégano. Aí você coloca o recheio que se quiser é doce. Você também pode fazer recheio e doce. Recheio com goiabada. Eu contei sobras de queijo que eu vou guardando. Aí eu vou utilizar pra rechear ele. Rechear ele bem. Vou fazer o seguinte. Vou rechear um doce e um salgado. Eu vou deixar essa parte aqui pra eu colocar por cima. Vou fazer o seguinte. Assim. Puxa aqui. Fecha aqui as pontas. Puxa aqui. Vou enrolar ele. Vamos fazer um doce. Vou arrumar assim as goiabadas. Cortei e tira. Agora eu vou enrolar essa massa. Agora eu vou enrolar de novo. Vou prender aqui por baixo. Vou juntar elas com clara de ovo. Vou só dar um leve cortezinho nela aqui. Vou pincelar ela com clara. Esse aqui é o de queijo e esse é o de goiabada. Vou colocar a goiabada aqui. Esse de queijo eu vou colocar o queijo em cima. E esses aqui vai ser o de com fubá por cima. Agora eu vou colocar o saco só por cima. Vou prender aqui por baixo. Deixar uma folga. Pra ele crescer a vantagem. Vou colocar o fã aqui. Eu vou deixar ele crescer até dobrar de volume. Vou deixar o tempo que ele quiser. Não tem tempo determinado. Às vezes leva... Em 30 minutos ele tá no tamanho. Ele dobrou o tamanho. Aí a gente pode colocar pra assar. Mas às vezes ele leva 2, 3 horas. Pra ele crescer esse mesmo volume. Então eu vou deixar ele à vontade aqui. Depois eu vou dizer pra vocês quanto tempo levou pra ele crescer. Vou deixar ele crescendo até dobrar de volume. Já dobrou o tamanho. Vou colocar pra assar. Vou colocar no forno a princípio a 100 graus. Depois de 20 minutos eu vou aumentar um pouquinho. Ele vai levar cerca de 1 hora, 1 hora e 15 pra ficar pronto. Se passaram os 20 minutos agora eu vou deixar 150 graus. No máximo a 180. Não vou deixar passar de 180. Se passaram 1 hora e 5 minutos. Então eu vou deixar. Já está bom. Tá vendo? Mostrado por baixo. Ó. Tá vendo? Passadinho. Deixa eu colocar aqui. Vou botar esse aqui assim. Passadinho. Bom. Tá aqui. Finalizei, tá? Muito gostoso esse pão. Muito gostoso esse pão. Esse pão você pode servir de entrada lá no teu jantar, na tua cerimônia. É um pão rústico, mas com toda a personalidade, sabor, perfume. Tá? Ele é muito bom, muito gostoso, muito sofisticado. Então vale a pena você conferir e fazer essa receita e feita pela mão da gente fica muito melhor. Então vale a pena. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comentem, ative o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Um beijão e até a próxima. Bom apetite.